o salve galera beleza tudo bem com vocês bom pessoal olha só galera eu consegui fazer aqui o bros funcionar aqui no virtual box do windows 11 beleza pessoal vou mostrar para vocês o que que eu tive que fazer tá eu tô aqui com live cd multado beleza vou deixar minimizado aqui por enquanto e aqui galera tá vendo aqui o bros executando galera eu tive que fazer algumas modificações aqui tá primeiro eu tive que criar máquina virtual sem selecionar a imagem iso fechou né e depois eu tive que vir aqui em configurações a pessoal acessar aqui aba de monitor e aqui eu tive que colocar o controlador gráfico para v box s vga ele vai dizer aqui ó que essa configuração inválida beleza mas tu pode aplicar e salvar do mesmo jeito né e aqui eu já aumentei para 64 mega de memória de vídeo beleza basicamente foi isso aí que eu mudei a aceleração aqui eu também não mexi tal deixei padrão beleza e tá aqui ó consegui iniciar o live cd do bros né então show de bola então esse vídeo aí review de apresentação aqui do bros beleza vai ser um vídeo normalzinho tá pessoal eu ia fazer uma edição mais elaborada aqui mas né decidi gravar aqui direto para vocês para a gente ver o processo né é completo aí né aqui a gente tá na tela de seleção de idioma o calamares mudou a aparência aqui no caso bros né então agora ele vai alterar a linguagem para a gente tá dizendo que tá conectado à internet via cabo então bem simples tá pessoal bem interessante finalmente na galera consegui aí eu pensei que vai ficar devendo para vocês o vídeo do bros mas tá aí galera vídeo primeiras impressões tá então vamos ver aqui vamos tentar fazer essa instalação eu espero que não dê nenhum erro é senão provavelmente eu vou ter que deixar de postar o vídeo daí se deu certo se você você tá tá assistindo agora porque deu certo beleza vamos aguardar aí E aí E aí então tá aí galera ele já selecionou aqui para gente beleza tá selecionado e aqui a gente pode clicar em install kubuntu né ou install ou tri kubuntu porque o bros galera ele é baseado no kubuntu beleza e vamos ver se essa é isso mesmo que tá selecionada dispositivos bros tá vendo como ele é baseado no kubuntu então é por isso que aparece essa tela aqui então vou clicar aqui entrei e é para ele fazer agora sim agora dá para ver que ele tá botando aí o bros galera então descobrir qualquer problema tá inclusive eu acho que é uma sugestão que tem no site deles lá né que você deve mudar o adaptador para esse para esse daí que eu mostrei lá tá que é o SVGA VBOX é VBOX SVGA né que é isso eu mostro para vocês aqui a pouco beleza então aqui aquela telinha de boas-vindas que a gente já conhece eu vou colocar em tela cheia o que vai bugar top ele é compatível com a resolução dinâmica galera mas aqui a tela de boas-vindas aí né que a gente tem toda vez que a gente bota pela primeira vez o sistema tá então aqui a gente tem oito páginas pode clicar em próximo tu pode ler cada detalhe aí fica até o critério eu particularmente não leio eu que eu preciso tirar dúvida eu vejo depois né e aqui a gente tem o leite doc tá pessoal leite doc ele eles nunca abrem mão do leite doc eu também gosto muito desse doc aqui beleza então vamos partir para a instalação e vamos ver qual que é a diferença basicamente vai ser a mesma instalação ali do do kubuntu né mas antes da gente mexer aqui na aparência do sistema ver o que que ele tem de diferente vamos fazer a instalação dele né pessoal vamos clicar aqui em instalar e ele vai carregar o hot paper é muito bonito calamares também já tá com o tema escuro é um bem interessante parece que vem como a do dark para o padrão aqui bros ali ó top show de bola já detectou minha região é isso mesmo sou de são paulo vou fazer a instalação normal e eu vou selecionar aqui ó para ele instalar as libis do virtualbox né os módulos de compatibilidade tu pode também instalar o crita se tu quiser é ou instalar esse esse elemento aqui né para criptografia né mas eu não quero mexer com isso beleza clicar aqui em próximo aqui nessa opção de partição tu pode fazer o particionamento manual ou tradicional eu vou fazer o tradicional que eu acredito que seja mais comum aí a maioria das pessoas swipe tu pode deixar em arquivo ou sem swipe beleza vou deixar aqui sem swipe eu não gosto de usar clicar em próximo criando aqui o usuário tá beleza eu não quero que ele entre automaticamente então clicar aqui em próximo beleza vamos clicar aqui em instalar então tá aí ó fazendo a instalação do bros galera finalmente caraca uma coisa tão simples né pessoal e né eu achei que nem ia dar certo mano eu já tava já né até fiz uma reclamação né no vídeo anterior aí né justamente falando desse problema cara isso é uma coisa que o pessoal tem que deixar mais mais explícito né é deixar uma deixar habilidade já nas primeiras nos primeiros introduções da distribuição para galera ver tá porque eu não realmente não me lembro aonde convém essa informação mas na documentação tem essa informação né inclusive a gente pode até dar uma olhada aqui né deixa eu ver aqui tava assistindo aqui a nossa live anterior vamos entrar aqui no site do BROS eu me lembro que eu vi essa informação em algum lugar cara mas eu achei que era bobagem entendeu ó que daí tu tem aqui ó vai de download aqui tá vendo ó para virtualização use o controlador VBOX SVGA tá vendo você podia deixar essa informação já na home aqui né ó tipo assim método para virtualização já na home porque tem gente que vai só baixar vai clicar nesse botão aqui ó tá vendo ó quando eu baixei eu cliquei direto aqui tá vendo tem gente que vai fazer isso mas é a informação tá aqui né quem tiver um pouco mais de atenção vai conseguir ver essa informação mas eu recomendo colocar na home né né para deixar isso mais nítido ali para quem entrar já de cara já saber né isso daqui então ó ele recomenda 128 eu coloquei somente 64 eu acho que já dá conta e tá aqui é exatamente esse carinha aqui que a gente tá usando tá vendo ó vem aqui sistema falar VBOX SVGA tá vendo ele não é compatível com os outros tipos de virtualização então é basicamente isso daí galera é o seguinte vou esperar ele finalizar aqui essa instalação e aí quando ele finalizar aqui a gente volta aí para concluir a análise e esse review aqui que vai ser top beleza e claro né pessoal não poderia deixar de aparecer aqui rapidinho para falar para vocês que eu já adquiri aqui o novo headset o microfone que tem uma qualidade bem superior aquele que eu tava utilizando ele tem um volume um pouquinho mais baixo né e um pouquinho mais abafado mas ele tem uma qualidade superior ele não pega ruído de interferência né ele não pega ruídos externos é com muita facilidade precisa realmente tá muito barulhento o ambiente para ele captar esses ruídos mas o mais interessante é que ele tem esses LEDs aqui que eu achei bem bacana né pessoal fica deixa deixa com aparência um pouquinho mais gay mesmo de fato né esse aqui é mais simples tá ele tinha uns modelos mais coloridos lá mas eu preferi pegar esse aqui por eles ser mais discretos e ele tem alimentação via USB né e ele também tem uma única entrada P2 que serve tanto para mic quanto para fone de ouvido ou seja ele tem alimentação pelo USB ele tem uma entrada de áudio tradicional mas ele tem um aterramento excelente tá eu não captei nenhuma interferência elétrica usando esse headset aqui beleza logo depois eu vou trazer um review dele para vocês se vocês quiserem assistir esse review né e conhecer o produto né os detalhes a ficha técnica dele comenta embaixo aí tá que eu posso estar fazendo um vídeo mostrando para vocês aí um box dele beleza bom enfim pessoal finalizada aqui a instalação né mas antes da gente conferir pessoal te recomendo pegar aquele cafezinho né como de praxe aí né e a gente já vai continuar esse review depois da vinheta beleza beleza agora podemos começar vamos voltar aqui para nossa área de trabalho bom tá aí pessoal é finalizada aí a instalação né finalmente demorou uns minutinhos tá pessoal para poder completar tudo aí mas enfim conseguimos aqui fazer a instalação do BROS bom aqui basta a gente clicar agora em concluído tá beleza concluída aí a instalação ele já vai fazer o reboot automático tá caso ele voltar aí para a tela de boot no Live CD tu pode remover manualmente aqui tá vamos aguardar ele fazer o processo simples porque esse caso ele necessitar a gente faz manualmente a remoção do disco virtual ali tá olha ele pediu para a gente remover né e daí e da enter tá então a gente vai fazer o seguinte ó a gente clica aqui ó ó aí já removeu agora a gente pode dar um enter aqui ó ele vai fazer aí o reboot da máquina virtual então é um processo simples mas que me carece de atenção tá então tá aí inicializando BROS ele tem ali a imagem do Cristo Redentor né pessoal caramba que top né é eu já tinha comentado sobre isso eu acho lá nos primórdios aí de quando eu fiz os primeiros vídeos sobre o BROS então tá aí ó tem ali uma pequena homenagem ali sobre o Cristo Redentor né enfim aqui a tela de login eu não sei por que motivos ele tá com essa imagem toda branca né esse fundo todo branco pode ser algum bug temporário não sei acredito que não seja padrão mas vamos ver tudo de bola inicializou rápido né aliás ela funcionou melhor do que o próprio kubuntu tá eu tive mais problemas para virtualizar o kubuntu do que o BROS porque o kubuntu apesar dele botar iniciar tudo de primeiro eu tive muitos erros durante a a criação da VM com o kubuntu talvez por causa dessa questão do adaptador virtual depois eu vou fazer um outro teste aí para a gente matar essa charada beleza mas né pessoal como de praxe a gente quando a gente comete um erro a gente precisa retratar o que a gente diz então nesse caso né eu queria pedir desculpas a galera do BROS porque de fato eles tinham essa informação no site eu já tinha visto mas eu acabei ignorando o que tava lá né e tentei fazer as coisas exatamente como eu costumo fazer aqui e acabou que não deu certo né a instalação do sistema então não necessariamente a culpa tenha sido da distro ou projeto é mal feita isso mal mal criada não não foi nada disso na verdade eles têm essa informação lá né e tem a orientação e eu acabei deixando de lado porque eu achei que isso não iria influenciar tanto na criação da máquina virtual então já deixo aqui minha retratação em relação a essa crítica que eu tinha feito no vídeo anterior e deixar os parabéns lá porque eles deixaram a informação bem explicada eu acho que deveria estar na home né para facilitar né para a galera que é preguiçosa só vai clicar em baixar e não tá nem aí para nada eu particularmente li algumas coisas eu já tinha visto a informação como eu falei mas eu achei que isso não iria influenciar tanto né e eu tava aqui pensando sobre isso e acabou que deu certo realmente né colocando aquele adaptador que tá recomendado lá tá aí instalado o sistema enfim bom já me retratei aqui então bora para o que interessa então aqui a gente pode clicar em próximo se você quiser ler recomendo né você pode ler eu já li isso aqui várias vezes então hoje eu vou pular beleza concluir então aqui a gente tem aquele famoso desktop que a gente lembra muito do que é o mac é do que é o de pin lá na versão 15 era exatamente assim daí eu acho lindo a pessoal porque traz um ar de futurismo novo né modernidade o sistema pronto acabado agora a gente tem essa nova e aqui né que é esse ícone aqui de que é o plex né é que é o it para você sabe quando aquele o it do chat GPT é quase a mesma coisa tá pessoal é quase a mesma coisa funciona da mesma maneira aí tu pode fazer uma pergunta aqui né por exemplo é olá me fale uma frase de duas linhas sobre o br o s vamos ver se ela consegue ter alguma coisa tá em português a minha pergunta será que ela consegue mandar olha só cara muito bacana eu só não curti esses anúncios né eu acho que não precisava mas tudo bem né o projeto carece de enfim sabe né sobreviver né pessoal então é necessário mas tá aqui ó o br o s é um sistema operacional brasileiro desenvolvido pela universidade federal do rio grande do sul né e pelo centro de pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações com o objetivo fornecer uma alternativa nacional soberana para mercado de soft soft lançado em 2021 olha que interessante cara do rio grande do sul e coisa né e já deixar aqui mas parabéns para esse equipe tá pessoal realmente parabéns é um projeto assim vindo tá eu gosto demais do br o s não consegui usar ele nas versões anteriores como sistema principal mas acredito que com as alterações que vocês fizeram aqui no sistema quem sabe aí no meu dual boot eu não posso estar utilizando ele para fazer alguns testes né e se ele conseguir me atender de forma satisfatória quem sabe ele não possa tá se tornando aí o meu sistema principal baseado em linux beleza então esse aqui a gente vai pular as apresentações basicamente ele funciona parecido com o widget do chat gpt a diferença é que aqui ó tu não precisa logar né lá tu também não precisa vai mas aqui eu acho que é mais prático né parece que é mais integrado ao sistema eu vou tá fazendo um vídeo para vocês falando mais sobre isso depois tá bom nesse vídeo aqui apenas review de primeiras impressões então aqui a gente tem aquele menu clássico né do plasma né que o br o s traz e que ele se parece um pouco mais com o clássico do windows xp aquele menu clássico que também era presente se eu não tô enganado no windows 7 dá para você também esse menu clássico aqui eu não tenho certeza tá enfim então ele tem aqui essa espécie de lista de categorias onde tu tem aqui configurações as configurações do sistema que a gente já pode até inclusive conferir algumas informações sobre essa versão aqui então aqui a gente já tem uma interface customizada eu particularmente gosto dessa interface que já vem customizada porque aí eu não preciso ficar alterando muita coisa para deixar do jeito que eu gosto né ele tem esses botãozinho aqui que se parece com o mac os ele traz agora dessa vez o plasma 5.27 e o kernel 6.8 que é exatamente o mesmo kernel do kubuntu lts beleza parabéns tá muito bom aqui eu já percebi que o desempenho tá fluido tá tá bem mais fluido do que o próprio kubuntu tá por incrível que pareça beleza olha só esse aqui é o navegador eu cliquei nele sem querer não era para ter clicado nele na verdade basicamente é um firefox né só que é um firefox meio alterado né e que realmente não me atrai muito tá pessoal sinceramente não me atrai não é o firefox é o librewolf né librewolf que é o navegador aí open source eu não sei se tem alguma interface que produz esse navegador eu acho que eu vi algumas coisas sobre ele mas cara eu tenho um sério problema de amnésia tá pessoal então não vou lembrar onde que eu vi eu vi um review sobre esse navegador aqui cara não me lembro em que canal e eu não me lembro também quem é que faz ele tá mas eu forte do firefox isso a gente já sabe beleza é tanto que tá aqui na descrição eu já tinha visto ele em uma outra distribuição cara não me lembro se eu me lembrar eu falo aqui no vídeo beleza vou fechar aqui por enquanto a gente tem aqui o gerenciador de arquivos que é o nosso querido lindo dolf e aqui ele tá muito mais organizado na versão que eu tinha testado aí né ele tava com um probleminha em que ele ficava desorganizando esse painel aqui cara e era muito chato para tu voltar ao normal depois quando eu ia pesquisar arquivos né para fazer a instalação de jogos via no via lutris e tal eu não sei quem foi o inscrito que a gente tava auxiliando na instalação do blood strike e o dolf tava todo quebrado todo bagunçado eu não sei se foi ele que fez algo errado né mas aqui ó pelo que eu tô vendo e já tá tranquilo beleza tá tudo certinho funcionando aí ó tranquilamente pode vir aqui em mais tem bastante coisa aqui tu pode fazer as configurações do dolf em aqui por aqui ó configurar o dolf em pode deixar as visualizações de pasta eu particularmente oculto isso daqui eu não vou fazer isso agora porque eu posso tá fazendo vídeo depois para mostrar como eu customizo meu KDE se vocês quiser ver de novo eu já tenho muitos vídeos assim aqui no canal mas se tu quiser ver novamente esse tipo de conteúdo deixa aí nos comentários né como customizar o KDE plasma beleza eu posso tá fazendo vídeo atualizado sobre isso fechando aqui o dolf em voltando lá para as configurações a gente tava aqui na questão do informações sobre o sistema é o plasma 5.27 então tudo que tem direito do plasma temas extensões widgets é é ralp ip aplicativos de aplicativos não perdão estilo de plasma é compositor de janela efeitos de minimizar fechar abrir as coisas e tal tudo que tem direito funciona aqui beleza tem direito também ao carteira do KDE que já vem aqui ele tem aqui o fire já direto no próprio plasma eu prefiro a tem distribuições que não traz isso eu acho que todas as distribuições que tem o plasma deveria trazer isso daqui fechou a minha opinião eu posso habilitar por aqui ó tá vendo ó vou pedir a senha duas vezes para poder ativar aqui ó para dom de entrada tu pode colocar rejeitar né e saída permitir então essa aqui é a configuração mais comum e mais tranquila para você usar aí no dia a dia tá dá para você criar regras ver os registros ver as conexões direto por aqui sem precisar ter que instalar um GUFW ou até mesmo o próprio gerenciador de fire externo aí né no seu sistema beleza então esse aqui é o nosso famoso plasma falando um pouquinho aqui do leite doc né você consegue editar a coplável adicionar widgets adicionar outros painéis aqui baseados no leite doc também né tu consegue adicionar widgets na área de trabalho também tá tudo funcionando essa versão do plasma aqui é a mais completa e eu acho que o desempenho dela é até melhor do que o KDE 6 tá atualmente claro que tem distribuições que conseguiram uma boa otimização no plasma 6 mas ainda assim eu acho que precisa melhorar por exemplo o Nobara foi a melhor distro com o plasma 6 que eu testei até o momento eu ainda não testei o Manjaro com plasma 6 né mas vou testar para a gente ter uma noção de como tá aí mas o que eu instalei na minha máquina física e usei aí durante alguns dias para jogar e fazer tudo foi o Nobara e ele tá com plasma 6 e para mim do plasma 6 que eu testei de todos eles o Nobara foi o que conseguiu entregar o melhor desempenho eu ainda não testei a Spin do Fedora pretendo testar também né mas eu vou segurar um pouco aí porque eu realmente preciso olhar uma distribuição que eu já conheço e que eu sei que tá tudo certo para poder deixar o dual boot aqui redondo beleza a gente tem aqui o calendário do plasma que o leite doc se integra de forma né muito muito tranquilo aqui com o próprio plasma mesmo então os elementos que é do plasma funciona muito bem com o leite doc né todos os menus de configuração tudo mais ele tem esse ícone aqui para abrir aí o discovery né e a loja do kb é plasma inclusive será que ele já veio com a versão atualizada ah não ele veio com a versão que tá no kubuntu né basicamente no plasma 6 não no plasma 6 na verdade o discovery em si ele já tem uma atualização que essa barra de categorias e configurações aqui tá na parte superior eu acho que falando de design é sim um pouco mais coerente mas de forma alguma esse tipo de design aqui atrapalha o uso tá pra mim é bem tranquilo eu já acostumei com as duas formas então pra mim tanto faz nesse sentido beleza então tá aqui né vamos ver o que ele traz de repositório é aparentemente ele traz as mesmas coisas que o próprio kubuntu traz né em termos de repositório parece que ele traz aqui um repositório do mozilla né o flat pack ativo padrão e só é isso mais nada parabéns pelo menos a gente sabe que tudo que é flat pack funciona bem com quase tudo que é sistema então nada reclamar aqui nesse sentido então basicamente o sistema é montado em flat pack não sei se é a melhor opção mas é uma opção que funciona bem para quase todo mundo beleza parabéns também aqui para a galera do BROS voltando a falar aqui do menu então a gente tem aqui em utilitários por exemplo o que que a gente pode destacar eu acho que eu não conheço muita coisa aqui beleza mas a gente tem por exemplo o limpador de metadados o próprio late dock o kate esse aqui são aplicativos para dons do kde que é o calculador e tudo mais tem esse criptomator aqui que eu não conheço o arc que é o nosso gerenciador de arquivos compactado e aqui a gente já pode pular para sistema aqui em sistema a gente vai ter o btop mais o centro de informações o discovery o dof editor de menu o gerenciador de máquinas virtuais que é o qual que é esse aqui ah tá é o qmu né o kvm top já vem com o gerenciador de máquinas virtuais implementado para mim é interessante tá porque eu gosto de virtualizar as coisas né enfim o que mais que a gente pode destacar aqui monitor de sistema tá com o ícone parecido com o ícone do deep inclusive para mim o plasma tem o melhor monitor de sistema que existe em comparação com o que a gente tem no windows ainda assim eu acho do plasma superior beleza questão de consumo tá consumindo apenas 1,8 então essa versão do kde ela é sim mais otimizada não importa que digam eu acho que ela consome sim menos recursos da maioria das máquinas virtuais que eu testei aqui o plasma 5.27 tem se sobressaído em relação ao plasma 6 beleza o que mais que a gente tem aqui que a gente pode destacar eu acho que é isso tem o timeshift a gente já conhece gerenciador de partições do próprio kde plasma que é equivalente ao gparted né tem o ardo que é para você trabalhar se não me engano com áudio o elisa que é um excelente player de música para linux ele traz o cadenlive e eu acho que é a versão flatpack e também acho que ele já tá na versão 24 vamos conferir na verdade ele tá na versão 23.8 eu pretendo testar o kde live no linux porque agora eu tô finalmente com a placa da nvidia né pessoal e no linux a nvidia tá funcionando melhor para editar por incrível que pareça então ele tá na versão 23.8 eu acho que essa versão é a versão flatpack aqui não diz né ou diz versão do qt versão não dá para dizer mas se a gente vir aqui por exemplo no próprio discovery né e abrir aí o como que diz galera pesquisar ali pelo kde live a gente consegue ver qual que tá instalado né o kde live beleza então a gente tem o kde live esse aqui esse aqui é do repositório padrão deles então ou seja eles têm eles têm repositórios né distribuído por ubuntu é do repositório do ubuntu na verdade né e esse aqui seria a versão do flatpack ou não deixa eu ver aqui é a versão do flatpack aqui do lado do flat hub no caso né então eu particularmente prefiro usar a versão flatpack pro kde live beleza aí fica a critério de cada um ele já deve ter o obs também disponível aqui tanto no flatpack quanto no repositório padrão a versão 30 né tudo mais então vou entrar nesses detalhes aqui agora aqui em multimídia eu já falei né a gente tem também o reprodutor de mídia Aruna eu não conheço muito tá aqui em internet só o firefox o librarywolf o neochat que é bittorrent e o visualizador remoto beleza aqui em gráficos a gente tem bastante coisa a gente tem o blender a gente tem o dark table o gpick o game view tem o image magic tem o inkscape o color paint o krita o ocular e também tem o nosso querido e famoso e amigo gimp já fiz muitas capas aqui do canal usando o gimp e até hoje eu de vez em quando utilizo o gimp pra fazer as capas o que eu quero fazer do zero mais elaborada né com um pouquinho mais de furufru ali eu gosto de utilizar o gimp porque ele é mais prático mais objetivo entendeu eu tenho um controle maior das áreas da imagem que eu quero modificar por exemplo cores filtro essas coisas aí eu acho que o gimp ele consegue separar melhor as camadas das imagens beleza em comparação com o canva não estou comparando aqui com o firefox ou crito acho que o crito e o gimp ali está no mesmo patamar de potência como é que fala está no mesmo patamar de capacidade para você desenvolver capas de trabalho de edição de imagem beleza o crito eu acho que ele ainda tem um pouco mais de ferramentas ele é um pouco mais pro para a questão de design para a questão de desenho e recorte eu acho que o crito ele é um pouco mais simplificado nesse sentido beleza aqui em escritório somente isso né tem um library office aqui tem um holy office também eu acho que não está instalado ou está instalado vamos ver se ele vai abrir ou se ele vai mandar a gente para uma instalação é está instalado sim é que o holy office na verdade cara ele funciona meio que em nuvem né se eu não estou enganado mas o holy office não deixa de ser um dos suites de escritórios mais práticos para distribuições linux beleza show de bola vamos ver sobre aqui está na versão 8.0.1 top galera eu acho que é isso não tem muita muitas outras coisas para destacar nesse momento porque a gente está numa máquina virtual não dá para testar tudo que a distribuição oferece eu pretendo testar na máquina física mas volto a dizer que eu ainda não tenho um ssd sobrando e provavelmente mesmo que eu tenha eu vou deixar uma única distro lá para eu fazer os reviews na máquina virtual e aí quando eu tiver um outro ssd livre para poder formatar à vontade aí sim eu vou conseguir testar tudo em máquina física e por que galera porque ssd tem vida útil então eu tenho poucas opções no momento então eu não vou arriscar os poucos que eu tenho formatando todos os dias uma distribuição para poder trazer vídeo entendeu sendo que eu não vou conseguir também testar os mesmos programas em todas elas tá por exemplo eu não vou poder comparar todas aí versus windows por exemplo então alguns comparativos que eu pretendo trazer aqui que é comparar o desempenho de linux versus windows mas eu não vou fazer isso com todas as que eu já trouxe aqui para o canal porque é inviável eu tenho que pegar as mais consistentes em termos de desempenho e compatibilidade com os apps com os jogos para poder fazer esses comparativos de nada adianta eu escolher 30 distribuições para poder comparar com windows eu acho que para mim para o tempo que eu tenho hoje disponível e para o hardware que eu tenho não é viável fazer todo esse esforço aí beleza então me desculpem quando eu tiver um SSD que eu não vou sentir falta dele a longo prazo aí sim eu vou poder formatar ele todos os dias porque se der pau eu substituo entendeu então basicamente é isso galera é isso aí se você gostou do vídeo deixa o seu like se você não for inscrito se inscreva aí no canal ativa o sininho das notificações acessa também o nosso grupo aí no discord para você participar das nossas lives de Aerotruck do Bloodstrike enfim a gente está montando comboios a gente monta squad monta salas para jogar contra os inscritos mesmo entendeu então é uma zoeira boa para caramba é divertido para caramba interagir com essa galera aí nas lives então eu já deixo o convite para você que não é inscrito se inscreva e acessa o grupo do discord para continuar nos ajudando ah e antes da gente encerrar galera eu queria pedir para vocês vou estar deixando aí na tela para vocês uma imagem com o código QR para você poder fazer sua doação aí para o Rio Grande do Sul é importante a gente fazer as doações para ajudar o pessoal lá porque eles estão precisando de toda ajuda possível beleza então conto com vocês um real dois reais cinquenta centavos o que você puder né ler o QR Code aí na tela com o seu smartphone com o aplicativo do seu banco aí e aí você pode estar fazendo pix aí o valor que você desejar não é pix automático nada você vai ler o código e aí você vai poder escolher o valor que você quer mandar para a galera lá importante é ajudar e mais importante é que seja de coração beleza é isso aí valeu e até o próximo vídeo tchau tchau